Tudo começa com as coisas simples e gradualmente progrede para os exercícios mais difíceis e desafiadores. O tempo que você vai gastar no desenvolvimento da memória visual, também deve aumentar-se gradualmente. Digamos que, de um minuto, para um único exercício, durante a primeira semana e até cinco minutos no final do mês. 2. Mesmo com desejo forte e determinação em desenvolver a memória visual, para começar a ganhar em jogos de cartas tão rapidamente quanto possível, não se aprecia a acelerar o processo. Não tente complicar os exercícios. No início, quando você ainda não está preparado para tal cargas para cérebro, provavelmente você terá um resultado negativo, em vez de progresso visível, e seus esforços não irão acelerar o processo de desenvolvimento de talento como a memória visual. Mais provável a ocorrência de fadiga rápida, a tensão difusa e no final, você pode simplesmente ficar entediado. Em exercícios deste tipo, autodesenvolvimento, você deve seguir ao princípio do triângulo. Quanto mais rápido você vai subir até o topo, menos estável o resultado você terá a atingir. Por outro lado, quanto mais tempo você vai gastar para atingir esse objetivo, no nosso caso, é a capacidade da vitória em jogos, usando a memória visual, você vai ter os resultados mais estáveis. E suas habilidades bem desenvolvidas, memória visual, permanecerá por muito mais tempo, se você decidir de repente parar os exercícios. O primeiro exercício, você vai precisar de um baralho de 36 cartas. Então você pode pôr na vossa frente 4 cartas, a face para cima. Neste exercício, você vai tentar memorizar apenas um terno de cartão, você pode escolher qual você gosta, supostamente isso será o naípe de trunfo. Aplicação prática é que, nos jogos do cartão geralmente tenham um naípe de trunfo, e às vezes informação sobre os trunfos de que ainda não jogaram ou estão nas mãos dos adversários, pode ser muito útil. O tempo, que vai levar para lembrar as cartas, todos terão de definir para si mesmo, de acordo com suas capacidades. Vamos dizer que você pode começar com 10 segundos para cada subornos condicional, 4 cartões. Como prometido vamos começar com as coisas simples, por isso, neste exercício para o desenvolvimento da memória visual, a tarefa será fácil. Lembre-se, em quais dos 9 subornos, estavam presentes os trunfos, e quantos em cada um. O segundo exercício. Finalidade e natureza deste exercício é o mesmo que no primeiro. Só, em vez de memorização de um naípe de cartão, você tem que concentrar-se sobre a cor do cartão. Por exemplo, copas ou paus, é vermelho, espadas ou clubes é preto. O terceiro exercício. Lembre-se de cartões de cara em um naípe vermelho e um cartão com um valor nominal de 10 e menos, em um terno preto. Você também pode e deve mudar a cor selecionada. Por exemplo, um terço suborno, o rei de copas, valete de paus, oito de espadas, seis de espadas. Por conseguinte, vamos ter dois e dois cartões. O quarto exercício. Lembre-se todos os cartões, independentemente do seu valor ou naípe. Na fase inicial, cerca de duas semanas, você pode nomear as artas, imediatamente após que você vir ao lado da imagem para baixo. Uma vez que você se sentir confiante, você pode testar a sua memória depois de três subornos, quatro cartões, vezes três igual doze cartões. Após o mês de exercício, quando o resultado já é bastante óbvio, você certamente pode se alegrar, mas é muito importante não parar por aí. 1. Adicione mais duas cartões para exercícios, 6x6 igual 36. 2. Reduza o tempo de memorização dos cartões até 5 segundos. 3. Comece usar um baralho de 52 cartas. Uma palavra do conselho, para ajudar. Não tente ter em mente a imagem do cartão inteiro, embora pode ser mais fácil. Tente se concentrar no canto do cartão, onde há só o valor ou naípe da carta. Este hábito vai lhe poupar de desconforto quando se joga com um baralho de cartas diferente. Com exercícios diários, que são obrigatórios, após seis meses, você será capaz de memorizar de todas as 52 cartas do baralho. Provado na prática, as imagens dos cartões do jogo, estará diante dos seus olhos, como a tabela de multiplicação. E em seguida, o cálculo das estratégias em qualquer jogo de cartas, independentemente de suas regras, vai e torna-se tão fácil. . . Obrigado.